Meus amigos, algumas pessoas me perguntaram recentemente se eu cheguei a ver algumas informações com relação à troca do próximo personagem DLC que nós imaginamos aí que seria o T-1000, pós Ghostface, que vai chegar no mês de janeiro. Eu dei uma pesquisada aqui, coletei algumas informações e eu vou trazer tudo pra vocês nesse vídeo pra gente poder ver se de fato eles irão fazer essa troca ou não e se isso daqui faz sentido. Saudações deles, seu canhão. Não abri-se embora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 aqui no canal. Se você curte os nossos vídeos, já deixa aí seu likezão, se inscreve e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos conteúdos, se vocês estão ligados aí no esquema, acessem o nosso site caminhola.net e confiram os últimos vídeos de Mortal Kombat 1 que publicamos aqui no canal desde o início dessa nova temporada e chegada do Ghostface. Tá tudo aqui embaixo, acessa lá e dê essa forcinha pra gente se vocês puderem. Beleza, meus amigos? Então, vamos que vamos, sem mais delongas, né? Tudo começou, galera, pelas informações que eu coletei aqui, com essa publicação do Ice Cream. Cara que eu trago bastante aqui no canal, pois ele faz uma cobertura bem massa do Mortal Kombat 1 lá no seu Twitter. Então, acessem lá e sigam ele também. E aí, nós tivemos aqui essa publicação dele falando o seguinte, assim que a temporada começou, né? Temil chegando em 21 de janeiro de 2025, com base nessa contagem de dias aqui que eu já mostrei pra vocês em vídeos anteriores, lá nos itens de temporada. Quando a gente acessa, né? A gente aperta o botão de Start pra poder ir na loja Premium e tudo mais. Lá nos itens de temporada, a gente tem uma contagem de dias até o seu encerramento. E aí, como eu disse no início do vídeo aqui, o natural de se pensar é que o próximo seria o Temil, principalmente por conta do trailer de revelação dos personagens DLC, onde nós temos ali o Ghost Face e depois aparece o Temil. Só que de acordo com uma outra postagem que o Ice Cream fez logo depois, parece que as coisas andam um tanto quanto nebulosas, né? Vamos lá, pra essa publicação aqui. E eu separei alguns videozinhos justamente pra poder mostrar pra vocês. E o Gene Underdog marcou o Ice Cream, tá? E apontou pra ele que eles podem ter mudado a ordem dos personagens. O nome do Conan agora aparece primeiro no trailer do Ghost Face, no entanto, na página de suporte barra comunicado à imprensa da WB, Temil ainda é listado como o primeiro. E aí ele finaliza aqui falando, ó, alguém ainda virá em 21 de janeiro de 2025. E aí, eu deixei separado, como eu acabei de dizer, alguns videozinhos aqui pra poder mostrar pra vocês. Primeiro, o trailer oficial de anúncio do Reina, o Caos. Vamos ver isso daqui, ó. Vou até deixar mutado. Aqui eles vão apresentar os personagens DLC pra gente, ó. Temos aí o Ghost Face primeiro, Temil como o segundo, apresentado aqui, e por fim, o nosso querido Conan. Isso daqui pode ser um indicativo de ordem? Com certeza pode, ao mesmo tempo que eles podem também alterar em algum momento ali, né? E aí, o mais interessante é, se a gente correr aqui pro final do trailer, nós temos aqui os dizeres, ó, um pouco antes aqui deles mostrarem os outros trajes. Ó, Combat Pack 2, Cyrex Sector e Noob Cybot disponíveis no lançamento, Ghost Face, Temil, logo depois dele, e Conan para serem anunciados. Ghost Face já chegou, e nós tivemos, como o próprio Ice Cream falou lá no seu post, um trailer do Ghost Face. E se nós formos olhar lá no trailer de gameplay do Ghost Face, pessoal, vejam só no finalzinho desse trailer dele, como é que tá esse negócio aqui, ó. Cyrex Sector e Noob Cybot já lançados, Ghost Face disponível em 19 de novembro, que já foi lançado. E aí, ó, reparem que a ordem aqui tá diferente, ó. Eles colocaram o Conan e depois o Temil. Eu acho que se eles fossem seguir o mesmo layout de antes, né, com certeza apareceria o Temil aqui mesmo e depois o Conan. Então, a gente tem essa diferenciação aqui agora. Então, como o Ice Cream explicou pra gente lá na sua publicação, eles de fato fizeram essa troca aqui, verificando os trailers. E aí, meus amigos, alguns dataminers começaram a fuchicar os arquivos, né, como eles sempre fazem aí quando uma nova temporada barra patch é disponibilizado pra versão do PC. E eles encontraram indícios que corrobora essa informação relacionada à troca aqui, colocando o Conan como primeiro e o Temil como o último personagem DLC pra poder chegar, provavelmente, só no mês de março. E assim, meus amigos, por que que eu acho que pode até fazer sentido essa questão da troca? Eu acredito que muitos de vocês, assim como eu, querem muito ver o Temil em ação por conta da quantidade de possibilidades ali que eles podem implementar no gameplay do personagem. Ainda mais depois de ver a criatividade com que eles implementaram o Moveset aqui do Ghostface, que tá um personagem bem bacana, inclusive eu tenho visto muita gente na internet falando super bem do personagem e eu particularmente também tô curtindo, isso só eleva ainda mais a nossa curiosidade pra poder ver o que que a Netherrealm fez com o Temil, porque ele é um personagem de metal líquido, né, do Exterminador do Futuro 2, ele é um Exterminador que pode transformar o seu corpo em lâminas e tudo mais, pode se transformar em outras pessoas também. E a gente quer muito ver, cara, o que que a Netherrealm vai arrumar com esse boneco aí. Porque, de fato, em termos de design e de gameplay, os caras são realmente muito criativos e eles podem extrapolar bastante com o Temil. E aí, essa questão da troca aqui que aparentemente aconteceu, a gente não pode confirmar nada, pode chegar lá próximo de janeiro e eles mostrarem sim o Temil pra nós? Eu imagino que eles podem ter pensado, cara, por que que a gente não joga o Temil como o último personagem, já que o hype pra ele tá maior, de acordo com os comentários aí pela comunidade afora e tal. Quer dizer que o Conan vai ser um personagem zoado e tudo mais? Não, eu acredito que eles vão ser bem criativos com o personagem Conan também. Embora eu imagine que ele vai ser um pouco mais pesado, ele deve puxar um pouco ali pro que é o Kotal Kahn, que a gente conhece desde o Mortal Kombat X ali, no Mortal Kombat 11 também. Acredito que eles devam pegar emprestado sim algumas coisas do moveset desse personagem pra poder colocar no Conan, além de referências ao próprio filme do Conan, né? O que é natural de acontecer. E aí, com esse raciocínio em mente, eu penso que eles podem sim deixar o Temil como o último personagem, justamente pra gente poder ficar naquela expectativa ali, pra poder fechar esse Kombat Pack com um personagem que muitos aí querem ver em ação. Mas, lembrando, pessoal, isso tudo aqui não passa de especulação, tá? Mesmo que os dataminers tenham visto indícios lá nos arquivos do jogo da versão do PC que o Conan deve ser o próximo personagem, vamos aguardar pacientemente aí. Eu, particularmente, gostaria que o Temil fosse sim o próximo, porque eu tô muito ansioso poder ver como é que tá o personagem aí. Mas, o importante é que nós sabemos que os dois vão chegar sim em algum momento. Não importa a ordem aí, mas eu gostaria muito que fosse o Temil primeiro. E agora eu quero muito saber a opinião de vocês com relação a isso, pessoal. Vocês acham que com essas informações, esses indícios que eu trouxe aqui pra vocês, inclusive dos dataminers, vai ser mesmo o Conan o próximo personagem? Ou vocês acreditam que eles vão manter o Temil? E como é que tá a expectativa de vocês pra esses dois personagens? Qual você quer mais ver aqui dentro do Mortal Kombat 1? Eu vou adorar ver a opinião de cada um de vocês, meus amigos, e mais uma vez, não se esqueçam do likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra periodificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. e um beijão pra todos vocês aí. Até mais. E... VUEMOS, meus amigos! VUEMOS, meus amigos! Transcrição e Legendas Pedro Negri